Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu hoje com líderes da Câmara e do Senado para discutir a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Vamos ao Palácio do Planalto com Paola De Horte, que tem os detalhes ao vivo. Oi, Paola. Oi, Daniela. Depois dessa reunião do presidente em exercício, Michel Temer, com os líderes, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve apresentar os detalhes dessa proposta de emenda à Constituição, provavelmente ao lado dos ministros da Casa Civil e do Planejamento. A ideia é estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. Se a PEC for aprovada no Congresso, os gastos só poderão aumentar na mesma medida que a inflação do ano anterior. O governo tem mantido um diálogo ativo com o Congresso justamente por meio dessas reuniões. E a ideia, segundo os deputados que saíram da reunião, é que essa PEC tenha validade de nove anos e que talvez seja estendida depois por meio de um projeto de lei para até 20 anos. Então o objetivo fica que não haja aumento real dos gastos. E durante o dia de hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, continua com a agenda aqui no Palácio do Planalto. Meio dia, ele recebe o vice-governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreiro. Às 15h, ele recebe o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Mesquita de Faria. Às 15h30, ele recebe o senador Eduardo Alves do Amorim. E às 16h30, o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Danieli? Obrigada, Paola. Lembrando que em instantes essa entrevista coletiva deve começar e a NBR transmite ao vivo. Começa hoje o pagamento do primeiro lote de restituições no imposto de renda deste ano e também de lotes anteriores. Mais de R$ 2,5 bilhões serão pagos a 1,6 milhão de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone no número 146. Os estoques de sangue para doação estão quase acabando em muitas cidades brasileiras. Para chamar a atenção das pessoas durante todo este mês, está sendo realizada a campanha Junho Vermelho. Compareça a Fundação ProSangue e faça a doação de sangue. O apelo do doutor Jorge tem motivo. O estoque na Fundação ProSangue do tipo O positivo, por exemplo, que é o mais requisitado, está quase quatro vezes menor que o ideal. A Alessandra encarou o desafio. Já tinha doado plaquetas, mas sangue mesmo foi a primeira vez. Eu fiquei um pouco insegura, achei que poderia dar, né, às vezes uma caída de pressão, alguma coisa assim, mas foi super tranquilo. É só uma picadinha da agulha mesmo inicial. O tema da campanha Junho Vermelho deste ano é O Sangue nos une, compartilhe vida, doe sangue. Na capital paulista, vários monumentos estão com iluminação especial. Tem gente que aproveita a campanha para doar sangue pela primeira vez, mas também tem aqueles que já são veteranos nessa história. É o caso aqui do Roberto e da Anacélia, que há mais de 15 anos dedicam um tempinho para ficar aqui sentadinho e doar sangue para pessoas que eles nem conhecem. Tem que pensar já no próximo, né, senão só pensar na gente não dá não, cara. Tem a sensação do bem-estar, né, que você está ajudando alguém, né. Os doadores ainda recebem lanche logo depois da coleta. E quem passou na Fundação Pro Sangue nesta terça-feira, pôde levar para casa uma lembrança do gesto. Além do curativo, com a palavra doe, esta máquina também imprimiu foto na hora. A Mariana, que estreou no papel de doadora, ficou bem feliz com a recordação. Pretendo voltar mais vezes, mas quero levar essa fotinha como lembrança da minha primeira vez aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda que ao menos 1% da população seja doadora. No Brasil, quase 2% dos habitantes costumam doar. Em 2014, foram coletadas mais de 3 milhões e 500 mil bolsas de sangue nos hemocentros do país. É quase 4% do que foi coletado em todo o mundo. 93% das coletas são feitas por meio do Sistema Único de Saúde. Durante os 365 dias do ano, o Ministério trabalha junto à Emo Rede Brasileira no sentido de desenvolver oficinas de qualificação de pessoas para trabalhar a captação do sangue, de sensibilizar as pessoas, trabalhar junto às escolas, junto às empresas, no sentido de motivar as pessoas não só a doar, mas a manter fidelizada nesse gesto. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, não estar em jejum, mas também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação, e apresentar documento original com foto recente. Oito trabalhadores em condição semelhante à de escravidão foram resgatados por fiscais do Ministério do Trabalho. As irregularidades foram encontradas em uma obra no município de Ilhéus, na Bahia. Essas pessoas trabalhavam há dois meses sem carteira assinada e sem receber salário. Além disso, o local não tinha água potável e banheiro em condições de uso. Ao serem resgatados, os trabalhadores foram levados para um centro de referência de assistência social. As atividades na obra foram interrompidas. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada têm até esta sexta-feira, dia 17, para aderir à lista de espera. A convocação está prevista para o dia 23. Por meio do Sisu, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do Sisu contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. O programa Ciências Sem Fronteiras terá 138 milhões de reais para pagamentos de bolsas e auxílios a estudantes selecionados em 2014. A maior parte dos recursos, pouco mais de 108 milhões de reais, será destinada às despesas de bolsistas de graduação que estão nos Estados Unidos. O restante da quantia vai para estudantes que estão em outros 11 países e também para o pagamento de auxílio para o retorno de bolsistas que já terminaram o curso. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR às 3 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.